Se o teu amor é a minha droga Scan on the beat Não quero mais estar sóbria Se o teu amor é a minha droga Não quero mais estar sóbria Desde que você chegou na minha vida Meus amigos não me reconhecem mais No início você tinha um gosto bonito e leve Mas aos poucos tu se tomou conflito e me esquece Um dia você me queria e outro não Engraçado pra saber que tudo era ilusão Tirou a minha liberdade Sem piedade Sem pedir Mas pra que ser livre? Quando eu posso ser prisioneiro nos teus braços? Sem pedir Eu só quero o teu amor Teu amor Sem pedir Eu só quero ser tua Sem pedir Chegando a noite vou ligar pro traficante Perdendo o resto de amor pra me dar Eu que era tão feliz Tão confiante Agora aceito você me usar e ir embora Tirou a minha liberdade Sem piedade Sem pedir Mas pra que ser livre? Quando eu posso ser prisioneiro nos teus braços? Sem pedir Eu só quero o teu amor Teu amor Eu só quero o teu amor Teu amor Sem pedir Eu só quero ser tua Sem pedir Chegando a noite vou ligar pro traficante Perdendo o resto de amor pra me dar Eu que era tão feliz Tão confiante Agora aceito você me usar e ir embora Tirou a minha liberdade Sem piedade Sem pedir Mas pra que ser livre? Quando eu posso ser prisioneiro nos teus braços? Sem pedir Eu só quero ser teu amor Eu só quero ser tua Ah ah Oh, 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 oh